Aplausos 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 E de risco dá Nos dura bem Pra festejar Nos dura bem Pra celebrar Nos dura bem Pra passar bom E vai forar Celebrar show E vai forar Celebrar show Si, 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 celebrar show Si, 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 celebrar show Si, 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 celebrar show Que está Celebrar show sí-sí-sí celebra-show, sí-sí-sí celebra-show, sí-sí-sí celebra-show, simiesta, celebra-show. Aplausos 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 Aplausos